Música Nutritivo, refrescante e fácil de preparar. Para driblar o calor então, é uma ótima pedida. Os sucos oferecem uma enorme quantidade de vitaminas e sais minerais para o nosso organismo. Os sucos, além dessa época ser muito quente, ele vai ajudar na hidratação. Eles vão ajudar também na remoção de toxinas, porque frutas de vegetais, frescos, em forma de suco, eles hidratam o corpo e vai removendo toxinas, que a gente adquire através da alimentação inadequada, do meio ambiente, fatores internos e fatores externos. Este nutricionista explica que em cidades de clima quente como Teresina, o ideal é o consumo de sucos de frutas da nossa estação. As que contêm uma maior quantidade de água, têm um maior poder de hidratação. A água, segundo ele, controla a temperatura corporal, transportando as fibras que estimulam o trabalho do intestino, além de retirar as toxinas do corpo. Você comendo também as frutas ao invés do suco, você está comendo também junto fibras, né? Por exemplo, a laranja, ao invés de tomar só o suco, você pode chupar a laranja, que o bagaço já ajuda também, né? As fibras, que as fibras ajudam a remover gorduras, diminuem o colesterol. E, além disso, as frutas das estações, que são as frutas mais frescas possíveis, por exemplo, a época do caju, da manga. Então, essas frutas têm a biodisponibilidade maior, porque já são da nossa região, já estão acostumados com o nosso clima, então, o nosso corpo se adapta melhor a essas frutas. Então, são ricas também em líquidos, que ajudam nessa remoção e ajudam a desintoxicar também. Seguindo as tendências dos que buscam consumir a bebida e de quebra alcançar emagrecimento, aqui vai uma dica. Os sucos detox contêm frutas consideradas termogênicas, que aceleram o nosso metabolismo, facilitando a perca de gordura corporal. Com uma receita simples, para o suco detox, bastam 500 gramas de melancia, um limão e 50 gramas de gengibre. Pronto! É só liquidificar, aproveitar o sabor, os benefícios e mandar embora o calor típico de Teresina. O suco detox é importante porque ele ajuda a remover toxinas. Geralmente, as toxinas que a gente adquire no dia a dia, elas vão para alguns órgãos, como principalmente o fígado, os rins e o intestino. Então, fica, ocasiona muco, ocasiona baixa imunidade. Então, esses sucos, eles vão ajudar na remoção dessas toxinas e diminuindo, assim, a descarga de toxinas nesses órgãos essenciais, né? E vão ajudar, o corpo fica mais leve e, consequentemente, o corpo e o mente também. Esse BR Obró vai ser pura emoção! Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar, Home Care. Transportando vidas. E Teresina Shopping. Um novo mundo para você!